Oi pessoal! Tudo bem pessoal? Tudo bem? Gente, hoje aqui eu vou mostrar o treino completo da Jéssica, né? Um trabalhinho que eu faço com ela todos os dias, né pessoal? E eu tô achando uma melhora muito boa nela, né? Ela tá com as coxas bem durinhas, né? E cada dia que passa melhorando, né, Jéssica? Jéssica fazia fiosioterapia, fono, fez oito anos, né? Direto, né? E de dez anos pra cá ela não faz mais, né? Então eu faço em casa com ela. É claro que a fono, gente, eu tenho vontade de retomar, né? É voltar a fazer, né? A trabalhar com fono com ela. Apesar que a gente trabalha aqui em casa com live, é, a gente ainda não tem condições, gente, de trazer uma fono em casa, mas a gente vai trazer. Devagarzinho, a gente chega lá. É, obrigado a todo mundo aí, né gente, que se inscreveu no nosso canal, que tá comentando, curtindo, ajuda muita gente aí. Compartilhando, tá gente? Então a gente vai mostrar aí o treino completo pra vocês, tá bom? Gente, vamos começar pelas pernas. Gente, eu uso aqui um peso em cada perna de três quilo, tá? Ela usava um, né? Ela usou por um tempo de um quilo e eu aumentei agora, né? Começo do ano agora, eu aumentei pra três quilos, gente, de cada perna, tá? E vamos lá. Vamos mostrar o treino dela aqui, pessoal. É, gente, é fundamental pra não perder músculo, tá? Vamos lá, Jéssica. Vamos levantar as perninhas. Aí, gente, olha só a Jéssica ali, ó. Isso. Vamos levantar. Gente, enquanto a Jéssica vai fazendo ali, a gente vai bater no papo, né? Dizer pra vocês que, é, tô achando uma melhora incrível. É, nessa menina, né? A gente também tá trabalhando aí com, com live aí, né? Lá no vizinho também. E, e a Jéssica tá saindo muito bem nas lives, né gente? Gente, então, ela tá procurando a falar melhor e, e isso tá sendo muito bom pra ela também, né? O autoestima dela melhorou muito, né? Agradecer aí Chico Abelha, né? Chico Abelha, nosso padrinho. É, é ele que começou tudo isso, né? Na nossa vida e cada dia que passa só melhorando, né gente? Gente, é, a gente quer agradecer aí o pessoal aí que tá nos ajudando aí, gente. Tá? Obrigado por tudo. E a gente tá aqui, né? Lutando. A gente tá fazendo adaptações pra Jéssica aqui na porta. A gente tá quebrando parede aqui. Tá fazendo, é, aumentando as portas pra ela passar de cadeira motorizada, né gente? Então, a gente tá aí lutando pra melhorar a vidinha dela, né? E a minha também, pessoal, porque facilita muito pra mim, né? Um pouquinho que melhora pra ela, melhora pra mim também, né pessoal? E a Jéssica que tá levantando aqui, ó, o peso aqui, né? Olha, é, 3 quilos. Vamos lá, Jéssica. Isso, ó. O importante é não parar, gente. Isso daí. O importante do, do, da pessoa que tem paralisia cerebral, não só quem tem paralisia cerebral, gente. Até o idoso, né? É, é, não parar de fazer educação física, pessoal. Se parar, retrofia, né? Então, eu procuro trabalhar com ela, é, e ela tá aqui, ó. Cada dia melhorando, né? Ela consegue, é, fazer numa boa, não fica com dor, nem, graças a Deus. Também não procuro alongar muito o treino dela, né, gente? Tem um limite, né? É, lembrando que eu fiquei com o fisioterapeuta por 8 anos, né, gente? Ajudando ele na sala lá, é, levando a Jéssica e aprendi muita coisa, né, gente? E hoje eu continuo fazendo, né? Cãibra, é, gente, ela não tem cãibra. Tem umas pessoas aí no YouTube perguntando pra ela se ela tem cãibra. Não tem, gente. É, depois da alimentação carnívora dela, 10 anos que ela faz carnívora, né, gente? Que ela come, é, só origem animal, gente. Ela só come origem animal, então, ela melhorou muito. Não tem mais cãibra, né, gente? E ela tá aqui, ó, lutando. É, já deu, gente, aqui. Agora a gente vai fazer lá na cama, tá, gente? A gente vai fazer outro tipo de treino e vocês vão acompanhar, tá bom? A gente vai pegar, vai colocar aqui, ó. Vai pegar a cama lá e a gente, e vocês vão ver, gente. O importante, gente, é fazer todo dia, né? É, não deixar, é, nem um dia sem fazer, pessoal. Vamos lá, vamos fazer outro treino aqui, gente. Vamos arrumar bem a câmera. Aí! Bom, gente, esse treino aqui, ele é muito importante pra coluna, gente. Tá? É onde ela joga o peso. Eu tenho 50 e o 8 quilos, gente. Ela joga eu pra trás aqui, ó. Ó, isso é muito bom pra coluna, muito bom pra coxa, gente. É, pra coxa ficar bem durinha, pessoal. Então, a gente trabalha esse, esse daqui também, gente. Olha. Retrofriar, né? É, gente, a perna estica e não retrofia, né, gente? O, os músculos vai tá sempre... É. E até é bom pra mim também, gente, que exercita junto com ela. Não é verdade? É. E olha só. Ela já tá acostumada, gente. Vocês podem ficar tranquilos, tá? São 10 anos fazendo, né, Jéssica? É. É, foi um fisioterapeuta, gente, que ensinou a gente a tá trabalhando desse jeito. Então, a gente tem orientações de um fisioterapeuta também, gente. Tá? Ele que pediu pra mim continuar aqui, né? Então, a gente continua fazendo em casa nela, gente. Isso aqui, gente, é um dos exercícios que a gente faz, né? É, mas tem vários, pessoal. É. Tem muito exercício. Tem o saco de pancada que a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco. Né, Jéssica? É. E tem vários, gente. Eu trabalho com ela, com os animais, né? Aí. Agora, pessoal, é isso daqui, ó. Onde ela faz também. Eu seguro a perninha dela. É, abdominal agora. Tá? Vamos lá, Jéssica. Esse daqui é muito bom pra coluna, gente. Olha como ela segura o corpo. Olha como ela tá forte. Vem, filha. Olha. Encosta no travesseiro. Vamos lá. Vamos fazer bem feitinho. Vem. Isso. Muito bom. Isso, gente. A gente faz todo santo dia, gente. Não pode parar de fazer. Tá bom? Então, gente, eu recomendo isso pra vocês aí, né? Que tenham seus velhinhos em casa. Né? Faça, gente. Pega aí seu vô, sua avó aí, ó. Tenta fazer neles, gente. É muito bom. E pra quem tem seus filhos deficientes também, gente. Todo mundo quer... Todo mundo quer... Todo mundo quer... Quer ter saúde boa, mental, gente. Faça exercício físico, tá? É muito bom. No lugar da pessoa ficar reclamando, né, gente? Muita gente fica reclamando disso, daquilo. Ah, eu não consigo, eu não consigo. Gente, quem não consegue é quem não pega fazer, gente. Temos que ter força de vontade, pessoal. Olha só como que ela é forte, gente. Esse daqui é muito bom, a saúde dela. Então, gente, agora a gente vai pro saco de pancada. Tá bom? Aí vocês vão ver o treino completo. O último agora é o saco de pancada. Oi, gente. Agora o treino aqui no saco de pancada. Jéssica, aqui, ó. Olha a força. Gente, isso é muito bom pro músculo, né? Vamos lá, Jéssica. É bom pra barriga, é bom pro músculo. Muito bom pro braço, gente. O músculo do braço que eu tô dizendo, tá? É onde... É... Olha só. Isso é muito bom pra ela, faz muito bem pra ela, gente. É. É. Gente, aqui ela luta mais ou menos 15 minutos, tá? O treino aqui é pesado, gente. Não pode parar, gente, porque retropia, né? Gente, a maioria dos deficientes cadeirantes, tá, gente? Que não fazem educação física. Rapidinho, retropia as pernas, gente. Mães e pais aí, muita atenção, gente. Não deixa os nossos deficientes retropiar, gente. Tá? Às vezes, são por culpa de nós, tá bom? É... Principalmente, pernas, gente. Braços. Porque, como eles são cadeirantes, gente, eles ficam muito tempo parados. Encolhido, tá? Coxa encolhida, perna encolhida, gente. Isso daí, com o tempo, eles não conseguem esticar mais. Tá bom? Então, vamos trabalhar com eles, com o treino, incentivando, gente. Lutando com eles, tá bom? Fazendo treino junto, tá? Você melhora e o seu filho também melhora. Tá bom, gente? Tá bom, gente? É, gente. Educação física também é muito bom pro sono. Jéssica tem um sono muito bom, gente. Ela dorme das oito... É, das oito às cinco da manhã, gente. Tá? É bom pro metabolismo. Bom pro intestino, gente. Bom pra tudo. Pra aumentar. Pra aumentar, né? Metabolismo. É, bom pra aumentar o metabolismo, gente. Jéssica aqui tá dizendo pra vocês. Aí, gente. Olha aqui, ó. Vinte minutos. Gente, ela fica até vinte minutos, né? É... Nesse... Nesse treino aqui, gente. Olha só. E é muito bom, gente. É... Também porque... É... Adaptar os horários. Tá? É... Sempre faça no mesmo horário. Tá? A gente faz sempre no mesmo horário. Por quê? Porque o corpo costuma, gente. O corpo acostuma com o treino. É... E o dia que você não faz... É... Naquele horário, possa... Que dói, né, gente? Mas se você faz todo dia naquele mesmo horário, gente... É... É muito bom pra saúde. Não dói, né? Gente, teve um comentário... Que... O pessoal... Perguntaram pra ela se o corpo dela dói... Por causa de fazer educação física, gente. Não dói. Não dói, gente. Não dói, porque ela come muito proteína, gente. Ela não tem câimbra. Tá, pessoal? Então é isso, gente. Eu quero... Não dói... Não dói, gente. Não dói. É... A Jéssica quer dar uma dica pro povo geral, gente. Quem quer ter muita saúde... Quem quer ter muita saúde... Não pode trabalhar... Não pode trabalhar só a dieta... Ou só educação física Tem que combinar tudo, gente Tem que ser tudo junto Tem que ser uma boa dieta Uma educação física maravilhosa Uma dieta bem forte Educação física todo dia É, porque pra sua noite de sono Ficar muito boa, gente Então é isso Tchau, pessoal Fica com Deus Muito obrigado aí por tudo É, Jéssica aí Vamos compartilhar Tchau, pessoal Tchau